Música No quadro Viver Bem de Hoje, destaque para o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos que vai ser celebrado no dia 7 de junho, próxima sexta-feira. A data criada pela Organização das Nações Unidas chama a atenção para o desenvolvimento de ações de prevenção, detecção e também de gerenciamento de riscos de origem alimentar. Atualmente, estima-se que 1 em cada 10 pessoas adoecem após consumir alimentos contaminados e milhares de pessoas morrem todos os anos no mundo em decorrência de doenças causadas por alimentos contaminados. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a nutricionista Maísa Lângaro. Boa noite, Maísa. Bem-vinda. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Maísa, existem vários tipos de doenças que podem ser transmitidas por alimentos contaminados. A maioria dessas doenças são infecções causadas por bactérias, por vírus e parasitas. Quais são as doenças mais comuns causadas por alimentos contaminados? Então, segundo o Ministério da Saúde, há mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos contaminados contaminados ou até mesmo a água contaminada. No Brasil, as principais são causadas por bactérias, como a Salmonella, Estafilococcus, Escherichia coli e também por vírus, como o rotavírus, que é até bem conhecido. A gente tem até vacina para o rotavírus aqui no Brasil. Para a gente entender melhor, o que pode causar a contaminação de um alimento com esses vírus, bactérias ou parasitas que você citou para a gente? Então, a contaminação dos alimentos pode, é no dia a dia mesmo que pode ocorrer. Na nossa casa mesmo, algumas atitudes que às vezes a gente tem em relação ao preparo dos alimentos. Então, por exemplo, quando a pessoa não higieniza bem as mãos, não higieniza bem a bancada onde vai preparar o alimento, pode haver contaminação ali, o mau armazenamento do alimento. Algumas pessoas até às vezes têm o hábito, por exemplo, de lavar a carne. Ah, eu vou lavar o frango aqui antes de preparar. Não pode. E não pode, é totalmente errado. Por quê? O que acontece? Às vezes, ao lavar a carne, se essa carne do frango estiver contaminada, por exemplo, com a Salmonella, que é a bactéria que eu citei antes na primeira pergunta, o que pode acontecer? Pode contaminar toda a pia ali, da cozinha, utensílios, se tiver algum alimento próximo, pode contaminar. Então, o correto é não lavar as carnes. Não lava. Em relação a descongelar a carne, ainda falando sobre as carnes. Também, outro erro que as pessoas cometem é descongelar em temperatura ambiente, ou até mesmo no sol. Ah, vou deixar no sol para descongelar mais rápido. Também é um erro. Por quê? Isso favorece o crescimento de micro-organismos, das bactérias e tudo mais. Também, às vezes, as pessoas não cozinham bem os alimentos, isso também pode haver contaminação, né? Enfim, são assim as principais. Claro que tem outras causas, outras coisas que podem contaminar os alimentos, mas as principais, assim, são essas. Por exemplo, Maísa, uma pessoa foi viajar ou, enfim, foi visitar um familiar, um amigo, não tem certeza sobre aquela água, a qualidade da água que ela está consumindo naquele local. Qual que é a orientação para a pessoa ter mais segurança no consumo da água, por exemplo, fora de casa? Ferver a água? Isso, ferver a água já é o suficiente, já vai eliminar ali possíveis bactérias que possam haver nessa água, ou até mesmo vírus. Então, a melhor orientação é ferver a água. Tá certo. E aí, a gente já aprendeu algumas coisas sobre as carnes, por exemplo, no dia a dia, que a gente manuseia, ter um cuidado redobrado. A melhor forma de descongelar uma carne, por exemplo, tirei lá do congelador uma carne moída, uma bandeja. Eu deixo dentro da geladeira. Como é que eu faço para descongelar de forma segura? Então, como vocês já sabem, né? Não dá para descongelar em temperatura ambiente. Então, qual que é a forma correta, né? Como você perguntou. Há duas maneiras, na verdade, para descongelar a carne. Então, a primeira dela é descongelar na geladeira mesmo. Então, ah, eu vou preparar a carne moída amanhã no almoço. Então, hoje à noite, eu já tiro ela do congelador, deixo dentro da geladeira, na área, na parte menos fria, né? Claro, num recipiente tampado e tudo mais. Aí, deixo de um dia para o outro. Ela vai descongelar de maneira segura. A segunda maneira é descongelar no micro-ondas. Também é uma opção segura, que dá para fazer dessa forma. Até é uma opção, às vezes, mais rápida. Ah, às vezes, chega na hora do almoço, meu Deus, esquecido de descongelar a carne. Então, tem essa opção de pôr no micro-ondas também. Tá certo. Sobre os sintomas das doenças que a gente citou ali, né? São várias doenças que podem ser causadas por alimentos contaminados. Quando que a pessoa pode suspeitar que consumiu um alimento contaminado ou que algo não vai bem aí sobre alimentação? Então, após algumas horas, a pessoa apresentar sintomas, por exemplo, ah, eu comi, eu ingeri um alimento que eu suspeitei que está contaminado. E após algumas horas, a pessoa apresentar sintomas como diarreia, náusea ou vômito, até mesmo febre, em alguns casos, dor abdominal, isso já pode caracterizar uma intoxicação alimentar. Aí, nesse caso, é importante a pessoa procurar a orientação médica, até mesmo para o médico avaliar como está o estado da pessoa, a questão de hidratação, né? Que a gente sabe que diarreia, vômito, desidrata, às vezes muito rápido, principalmente pessoas, por exemplo, mais idosas, gestantes, né? E aí, nesse caso, procurar a orientação médica e receber ali o tratamento adequado, né? Tá certo. O que a gente pode fazer no dia a dia, Maísa, para prevenir a contaminação dos alimentos, né? Os alimentos que a gente consome na nossa casa, por exemplo, né? Como que a gente pode aí tentar evitar ingerir um alimento contaminado? Então, acho que a primeira medida, assim, é a questão de higienização, né? Então, a primeira coisa é higienizar bem as mãos, né? Lavar bem, assim, com água e sabão, antes de manusear um alimento, de manipular um alimento, antes das refeições também. Higienizar bem a superfície, onde você vai preparar a sua comida, né? Os utensílios. E também higienizar os alimentos da maneira correta, né? Principalmente frutas, verduras, legumes. E muitas pessoas pensam que a maneira correta, né? Para higienizar é só lavar em água corrente. Lavar em água corrente ali na torneira basta. Mas não, isso não elimina os micro-organismos. Então, qual que é a maneira correta para higienizar, né? Você tem que deixar o alimento de molho mesmo, né? Num recipiente ali com água. Então, para cada litro de água, uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. Você deixa os alimentos ali mergulhados mesmo em molho, em cerca de 10 a 15 minutos. E aí, depois sim, lave em água corrente para tirar esse produto. E daí pode consumir. E pode consumir. O hipoclorito de sódio nada mais é que é água sanitária. A própria água sanitária dá para utilizar. E aí, pronto, o alimento vai estar desinfetado e seguro para o consumo. Tá certo. Isso falando de legumes, de verduras, tudo isso faz essa lavagem que a Maísa ensinou para a gente. Então, sobre segurança dos alimentos, dicas básicas aí para o nosso dia a dia. Eu entrevistei a nutricionista Maísa Lângaro. Maísa, obrigada por vir conversar com a gente. São dicas importantes. Todo cuidado é pouco. E, é claro, com medidas simples, a gente pode evitar várias doenças. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Obrigado.